Salve galera do Clássico Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui na bruxa, beleza? Eu vim aqui fazer a eliminação dela para a missão dos Hiders e decidi gravar aqui para vocês, beleza? Faz tempo que eu não trago um vídeo aqui mostrando a bruxa, né? A gente sempre faz aí o procedimento em live e decidi trazer esse vídeo para vocês, beleza? Então se está chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva, seja muito bem vindo e marque também as notificações para você não perder. Tem uma novidade garoto, um bichado aqui, vamos fazer a eliminação dele e é o seguinte, sempre está resetando esse local aqui para mim porque eu não estou utilizando mais o C4, né? E esses pontos que está dropando aqui galera, é do evento da temporada 16, beleza? Caso você estiver vendo esse vídeo aí, não esteja rolando nenhuma temporada, não esteja entendendo nada, na descrição aí vai ter a playlist completa da temporada 16, para você acompanhar aí como que foi ou se ainda está rolando aí, está faltando acho que três dias para terminar, né? Alguma dúvida está aí na descrição, vou fazer a eliminação desses zumbis tudo aqui, para eles não atrapalhar a gente, tá galera? É garoto, vai atrapalhar a gente não, não vou explodir os casulos, vou utilizar aqui do recurso da minha shotgun, calibre 12, tá? Pega, vai dar um espalho propagado nele que ele não vai entender nada, beleza? Lá, um bichado, esse daqui vai subir, bom que ele não bate com a bunda no chão, né mano? Tá bom, agora vamos aqui, acho que vai ter mais alguns, acho que são mais dois ou três zumbis, a gente já limpou o local todo, certo? Vamos ver, mais um inchado aqui, se não me engano tem mais um ali embaixo, subiu, 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 opa, não droppou nada, a bruxinha já está ali, não, se a gente tem mais zumbis ainda, está pensando o que, o que, o que, rapaz? Então isso, zumbi inchado, mais uma, ainda bem que eu trouxe a cartaninha, esqueci de trazer a massa de terra, tá? Sempre trago a massa de terra aqui também para dar um pretérito. Pronto, agora só ficou a bruxa ali, galera, vou fazer o seguinte, vamos comer, vamos lanchar aqui, certo? Utilizar essa mini-use mesmo, não tem nada de econômico, haha, a mini-use também! Porque com essas modificações aqui ela ficou até legal, garoto! Pode pegar a bruxa por trás também, mas vem cá, vamos ver se essa mini-use aqui ela está boa, ô garoto, ruim ela não está, haha, ruim ela não está, né galera? Ui, ela não está, já ficou quente de live! Mano, ela vai encher bastante da vida dela, porque eu vou arrastar esses zumbis tudo para cá, eita, pera, deixa eu fazer ele aqui, deixa eu vir essa zumbizada tudo para cá, que eu vou, eu vou atrair eles aqui, vou dar um, um hit só, certo? Olha lá, pá! Eita, ficou mais um ainda perdido aqui, ó, não tem problema, você viu? Eita, garota de ponto que dropou ali, mano! A bruxa já encheu, eita, pega, deixa eu encher aqui, porque ela dá um, um fatality também, tá? Ela dá uma, uma garrão ali, mano, olha lá, falei, falei do agarrão, ela, ah, moleque, toma! Tá pensando no que? Olha aí, ó, é garoto, bruxinha, 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 bruxinha! Ah, opa, não quero que você me abrace não, fico por aí mesmo, meu irmão! Beleza! É, subiu! Deixa eu ver se eu dou um tiro de 12 aqui, ó, pra ver se eu arranco um dos braços dela, será que dá? Não, dá, dá, né? Eita, pega, bruxa minha, 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 aí, bruxinha, 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 bruxinha! Ai, quem abraço pra ficar esperta? Toma, chama seus amiguinhos aí, eles não são de nada contra mim! Eita, pega, toma, para que ela não enche, vamos arrastar eles pra cá, ó! Opa, 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 vem, 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 vem todo mundo, vem todo mundo, vem todo mundo, isso! Toma! Ah, moleque! Sobrou alguns ainda, mas no problem! Querida? Cadê a bruxinha? A bruxinha tá perdida, tá fazendo um lanchinho lá também, né? Eu tô de gênero, né, você? Mano, eu vou encher minha vida aqui, que eu não sei... Mesmo ela com braço, ela ainda pode dar um... um chamego! Toma! Beleza! Ah, ficou travadinha, bruxinha! Toma! Vai você e seus amigos! Buscar fundo, ó, toma! Eita! Mano, eu vou encher, ouve! Vereba! Vou encher! Eu tô com a roupa militar, eu não tô com a roupa da Swat! Uh, 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 um, uh, um, 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 um! Vamos gastar logo essa minus aqui, ó! Ah, garoto! Toma, 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 toma! Toma, 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 toma! Toma, 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 toma! Toma, 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 toma! Duce, cinquenta de pontos aí pra temporada e a bruxa ficou... Só o osso, hein! Galera, ó o local aí, beleza? Nossa, mana, bem bonito assim mesmo a gente poder... survived... local aqui todo de brusca de amulha hehehehe tipo uuuhu não aguento mais barato reset eu tô aqui então galera beleza se você curtiu o vídeo já deixe seu like pra fortalecer aí a avaliação é muito importante tá jogou no canal através desse vídeo aí já se inscreva seja muito bem vindo pra você não perder nenhuma novidade aí sempre acompanha ativando as notificações certo olha mano tem mais sopa aqui tem que dar um banho nessa moto beleza agora vou lá fazer o restante das coisas que ficou faltando pros ciders e gravo o vídeo aqui pra invasão beleza grande abraço e fui